O pastor do Shepherd's Field, onde eu tive a sorte de estar no mês de fevereiro passado o acampamento dos pastores, que foram erros de Paloma, trago-nos uma boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Foi assim que o anjo se dirigiu aos pastores de Belém, há cerca de dois mil anos, na primeira noite de Natal. Trago-nos uma grande novidade, uma grande notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Mas, caros irmãos e irmãs, de facto, todos nós temos necessidade de boas notícias e temos uma necessidade vital de alegria, de paz e de amor no nosso coração, na nossa família, na nossa comunidade. Com certeza que nós vivemos num mundo cheio de violência, de agressividade e até de más notícias. E até parece que as más notícias têm prioridade nos meios de comunicação social, ao passo que as boas notícias, aquilo que acontece de bom, de grande e de belo, e também, mas, meus caros irmãos e irmãs, infinitamente mais do que aquilo que acontece de mal, mas aquilo que acontece de bom, muitas vezes é ignorado, é esquecido, é completamente posto de parque. E então, dá-se prioridade às más notícias, meus caros irmãos e irmãs, que acontecem pelo mundo fora, e vamos assim, nós vendo que, na verdade, o meio em que nós vivemos é, de facto, difícil. É um mundo cada vez mais cheio de violência, mais cheio de agressividade. E até parece que, com certeza, as forças do mal têm mais ousadia, são mais ousadas, são mais agressivas do que as forças do bem e da verdade. Por isso a Igreja, constantemente, mas de uma maneira muito especial, no tempo santo do Advento, que antecedeu o Natal, nos põe-lhe sobre aviso e diz, estáis preparados, estáis alerta, estáis vigilantes, não vos deixeis surpreender pelo Espírito materialista, pagão e secularizado dos nossos tempos, não vos deixeis seduzir, nem surpreender, nem enganar, pelas más notícias que se ouvem constantemente, a toda hora e em toda a parte. Estáis preparados, estáis vigilantes, para saber as boas notícias. E qual é a boa notícia, meus caros irmãos e irmãs? A boa notícia é ver esta Igreja cheia de gente. Aquilo que temos dentro dos nossos órgãos, esta Igreja, a esta hora, depois da meia-noite, cheia de gente, e há sete horas, a mesma coisa. Nós dizíamos antigamente que, no dia do Natal, e até em outras ocasiões, era esta a Igreja das Enchentes, mas agora não temos uma enchente, na noite do Natal temos duas. A grande notícia é a fé do povo de Deus. A fé que é o maior dom, o dom mais precioso que nós recebemos de Deus. e não há riqueza, não há bem neste mundo, se possa comparar ao dom da fé. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, saibamos apreciar esse dom, saibamos fazê-lo aumentar, cada vez mais, dentro de nós e da nossa alma, porque a fé não é só um tesouro, é também como um organismo vivo, e como todo organismo vivo, se não crescer, se não se desenvolver, acaba por se atrofiar, enfraquecer e morrer. Fatalmente, meus caros irmãos e irmãs, por isso saibamos apreciar, cada vez mais, este dom da fé. E a fé tem a sua origem, nesta grande festa do Natal, o mistério do Natal, que é o mistério da encarnação. Deus, por nós, Natal é o Emmanuel, Deus no meio de nós, é Deus feito homem, igual a nós em tudo, em sempre no pecado, é Deus que se torna nosso irmão, nosso amigo, companheiro inseparável da nossa vida, que está junto de nós, para nos escutar, para nos atender, e para nos salvar em todas as situações, mesmo nas mais críticas da nossa vida. Natal é Deus connosco, e depois do primeiro Natal, que aconteceu há dois mil anos, meus caros irmãos e irmãs, Deus não é mais uma abstração, Deus não pode ser mais uma ideia remota e longínqua, Deus é uma realidade viva, íntima e pessoal, a todos e a cada um de nós. Deus connosco, Deus no meio de nós, Deus que se faz, que encarna e que se faz homem, que trova-nos de uma forma humana, na pessoa adorável de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Rei, e o nosso Salvador, por isso, meus caros irmãos e irmãs, o Natal é com certeza, um dos acontecimentos mais importantes, se não o mais importante, de toda a história da humanidade, o Natal é sempre uma boa notícia, uma grande novidade, anunciamos, uma boa notícia, que será uma grande alegria, para todo o povo, meus caros irmãos e irmãs, o Natal é e há de continuar a dizer, essa grande notícia, essa grande alegria, grande esperança, para toda a humanidade, para os jovens, que se sentem assim mais jovens, e mais felizes, com entusiasmo, e com júbilo, que se sentem e vivem toda a parte, nesta quadra do ano, para as crianças, que se tornam o centro, de toda a atenção, e de todo o carinho, nesta quadra do Natal, para as pessoas adultas, e para as pessoas já avançadas, em idade, que podem assim, demiver, aquelas recordações, dos seus tempos, da filhice e de juventude, e sentir também, a presença, do espírito de alegria, de paz e de amor, de que nós tanto precisamos, na nossa vida, meus caros irmãos e irmãs, em cada Natal, que passa na nossa vida, nós sentimos, renovar cada vez mais, esse espírito, de paz, de amor e de alegria, sejamos todos nós, mensageiros dessa paz, e dessa alegria, e desse amor, em toda a parte, a começar pela nossa família, a começar na paróquia, de que nós fazemos parte, do lugar tão belo, de Santo António de Cântares, e que este espírito do Natal, que não seja só para estes dias, mas que fique connosco, para todo o sempre. My dear brothers and sisters, we all need the good news, we all need, we have a vital need, of joy, peace and love, and we see so many wrong and confused things, going all over the place, this is why the church is always warning us, be on guard, be prepared, don't let yourselves be misguided, by the bad news that go around all the, all the, everywhere, and all the time, and the good news, is to see this church back, and at several o'clock, tonight, the same thing, the good news is, the faith of the people, which is the most beautiful gift, that we see from God, my dear brothers and sisters, but this gift has to be appreciated, and try to increase, more and more, in our own lives, because if we don't do that, it will weaken, more and more, till it dies, and this will be the great question, of our lives, and our faith, starting, has its roots, on the Christmas mystery, the mystery of incarnation, God who became the Emmanuel, God the Mantis, God with us, and this is the great root, of peace, and love, and joy, for the whole world, for the children, for the young people, and for the adults, for everyone, my dear brothers and sisters, may we always be, good messengers, of this spirit, of love, hope, and joy, always, and starting, with ourselves, and in our own families, and in our own, in our own parish, which is our extended family, and don't let this spirit, so beautiful, spirit of Christ, die in a few days, but keep it, and make it go, in your own hearts, and your own lives, always, amen. Thank you very much. Oiblia, and for the hour of 서 right And for the słowoons, and for the and our own salvation, to the very Blessed Hebe household, the Holy Spirit, and the Holy Spirit, the Holy Spirit, and the Holy Spirit, and ㅎㅎ And for the morning Ya'mitz, from the Hills, when that eve goes and it's been sent, where it is, if there is time for종 of Christ the Lord. And for the Black Son, and for the muddy people, h монohjventh! And for the Holy Spirit, Nesta noite de Natal Elevemos a Deus fervorosamente As nossas preces Pela Santa Igreja, pelo mundo inteiro Por cada um de nós Para que a luz do Natal brinde Para todos os homens E reconheçam a Jesus Salvador Oremos, irmãos Amém Pelo Santo Padre, o Papa Para que a sua palavra seja recebida Para toda a humanidade Como um clarão da esperança Oremos, irmãos Amém Para que as leis que regem os povos Respeitam e promovam a dignidade humana Oremos, irmãos Amém Amém Para que todos os cristãos neste Natal Renovem à luz do percébio A dignidade e o seu amor Oremos, irmãos Amém Amém Para que todos abramos coração Amém Para que este espírito do Natal Que é espírito de alegria, de paz e de amor E fraternidade entre todas as pessoas De boa vontade Permaneça sempre connosco Oremos, irmãos Amém Senhor nosso Deus Quem Jesus quiseste tornar-nos Vossos filhos Atendei os nossos pedidos E fazei-nos crescer o trato filial Convosco E dar testemunho da nossa fé Em toda a parte Onde nos encontrarmos Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O rei pastorino Correia-me vem Que já veio ao mundo Jesus nosso vem Trazei, cordeirinhos, cantai com a voz Bem-vindo, bem-vindo Jesus, Salvador Em pobres pedrinhas vestido de luz Em volta e pedrinhos descansa Jesus Os anjos de cá estão voando entre nós Bem-vindo, bem-vindo Jesus, Salvador Jesus, pequenino meu rio em botão Aceito o afeto do meu coração Eu quero cantar-te com todo o fervor Bem-vindo, bem-vindo Jesus, Salvador Cantar-te com todo o fervor Cantar um hino de louvor Hino de paz e de alegria E o zanjuskantão, ó Senhor Glória 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 E na que céu se deram Naquela noite venturosa Em que nasceu o Salvador O zanjuskantão, ó Senhor Glória E na que céu se deram Glória Glória E na que céu se deram Vamos juntar-nos Vamos juntar-nos às festões Glória Glória E na que céu se deram Glória E na que céu se deram Glória Amém 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 Obrigado. 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 A nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arqueios e todos os caros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Deus do universo, o céu e a terra proclamam e estão cheios da vossa glória. Santo, o céu e a terra proclamam e estão cheios da vossa glória. O céu e a terra proclamam e estão cheios da vossa glória. O céu e a terra proclamam e estão cheios da vossa glória. O céu e a terra proclamam e estão cheios da vossa glória. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos a noite santíssima em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e dando graças, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e comei todos e comei todos. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Digo ao modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e bebei. Este é o cálice, o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a condição dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte e ressurreição, vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentor do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benigno para a oblação da vossa igreja, vende nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, e cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santo António e todos os santos, em cuja iniciação esperamos sempre o vosso amor. Por estes sacrifícios de conciliação, dai-se-lhe a salvação e a paz em todo o inteiro. Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade, ao longo da sua periclinação na terra, como o vosso servo Papa João Paulo, o nosso Bispo Bernardo, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós, adivino. Amém. Atendei-vos dignamente aos preços desta família, que vos dignaste de se reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos profundos, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-vos com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, ao vosso Deus. Por ele, concedês ao mundo, todos os bairros. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz do Espírito do Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos agora cantar de mãos dadas, símbolo da unidade, espírito de família e fraternidade, que devem existir entre todos nós. Vamos cantar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado, santificado, seja o teu nome, reina a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Paz e na terra como no céu Um abraço que cada dia nos reje Perdoai-nos as vossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes Cair em tentação Mas levai-nos no mal No mal No mal No mal E dai-lhe a união e a paz Como é da vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor Que esteja sempre composto Irmãos Saudemos todos uns aos outros Sinceramente Nesta noite santa Nesta noite sagrada Em que os anjos cantaram A volta do leito Paz na terra Os homens de boa vontade Sejamos todos pessoas de boa vontade E neste espírito Saudemos-nos sinceramente Uns aos outros E partilhemos a paz Isto vem o presidente A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dê-nos a paz Vossa paz Vossa paz ao Senhor Vossa paz ao Senhor Felizes os convidados Para a ceia do Senhor E se perderem o que temos E se colocaram o pecado do mundo Senhor 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 Senhor